Quanta alegria! Vovó e o Bob estão de volta e reservamos um super passeio com eles nessa primavera de 2024. Na primeira parte desse episódio, o passeio foi a Ferrovia a Vapor dos Três Vales de Marienborg. Esta Ferrovia existe desde 1916 e era usada para o transporte de carvão mineral entre a Bélgica e Holanda. Hoje, um grupo de 150 amantes da Ferrovia mantém vagões antigos e várias locomotivas a vapor e a diesel. Vovó, vamos ter que fechar a janela! É um trem de ferro, trem estranho. É um trem estranho. É legal, né? Legal. Que bom que é duro! Olha! Que mega viagem! Olha! Sobrevivi! Vamos no museu então? Vamos no museu! Vamos lá! É aquele que a gente viu de lá, viço de cima. O nosso passeio foi numa locomotiva chamada André Chapellon que foi construída em 1952 na França. Ele fez isso pra você ver. Acho que ele tá tirando a água toda. Ele tá fazendo shutdown, tá desligando ela. Tá desligando ela. Tá desligando ela. Tá desligando. Isso é lindo, tá? O que é isso? Onde vocês estão? Nós estamos no iate do Maico. Fala isso, eu vou ter que cortar. O iate do Maico vem metade correndo e vem pra cá. Nós estamos no iate do Maico dando uma voltinha no fundo da cabo dele. Você vai se filmer? Ok. A tarde fomos passear de barquinho no canal do Center. É um canal histórico que serviu de via de transporte para o carvão mineral explorado no sul da Bélgica por imigrantes italianos. Música 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 Estamos aqui navegando em um canal bonito silencioso. Gostoso. Gostoso. Está ótimo aqui. Comeu bastante hoje? Sacota? Ainda bem que eu não tive que remar. Ainda. Nem pedalar. O capitão aí está quase dormindo. Não entendi. Não entendi. A capitão está quase dormindo ali, mas está indo, velho. Tranquilo. A igreja. Não entendi. Não entendi. Vocês estão todos. Eu olhei para escolher todos. Tá feliz? Tá feliz? Ok. A vovó está. Ela fez as paz, achando obrigado. Eu falei que o Mike era meu era curto. Aí ela fez um circo e queria que eu ficasse nesse circo. Tá bom, Bob? Tá bom? Tô certo, tá bom? Tô é bestiou, hein? Amém. Amém. Vamos, vamos. Amém. Não é para mim que é infinito. Ale, rápido. Aqui. High five. Tchau. Eu quero o hielo aqui e azul. O que? Azul. Azul? Vocês estão, hein? Vou vender. Aqui, do esse aqui. Vamos fazer fabrica disso. Loh Their wonderful. Loh, Loh. Hã? Hã? Sao? Cao? Loh! Cuidado do tremendo sun 절�ão Umas. Hã? Uhumas. Música Taquera Ah, você é mulher! Ah, oi? É, você quer? Desbarcou? Desbarcou? É! Foi bom, foi bom. Foi bom. Quando eu vim aqui, eu falei assim, ah, não, já acabou. Pera aí. Aí ela mandou fechar o bolo. É? Acabou, finito! Ah, não. Acabou. Não. Finito. O que? Cadê Bob? Cadê Bob? Cadê Bob? Cadê Bob? Bob dormiu. Cadê Bob? Ah, Bob! Olha aí. Não é finito! Não é finito! Não é finito! Não! Ah, você não achou a câmera não pra ele filmar? Não! Não! Isso em casa! Não! 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 Acabou! Não! Acabou! O que é mesmo? Não! Ai, tá passando aqui, ó! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.